A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Este é o conto de número 38, intitulado Morte Pela Boca. Qualquer impontualidade o irritava. Quando chegou, com um atraso de meia hora, Egberto explodiu. Demoraste? Poxa! Luísa pôs a bolsa em cima da mesa, arrancou as luvas, sentou-se nervosa, zangada. Quase não vim. Por quê? Ergueu-se possessa. Por causa do animal do meu marido. Ah, sujeitinho asqueroso. Imagina tu, não foi ao emprego hoje, ficou em casa. Egberto empalideceu assustado. Vê lá se ele te seguiu, se anda por aí. Então, mais calma, Luísa explicou que não havia perigo porque o Chaves estava doente de cama. Egberto esfregava as mãos numa satisfação profunda. Doente? Ela apanhou na bolsa um cigarro. Pois é, e queria que eu ficasse em casa. Vê se pode. Uma gripezinha muito rélis, Mambembe, de amargar. Mambembe é de pouco valor. Na sua irritação nervosa, chegou a chorar. Egberto, que já sabia de sua infelicidade matrimonial, venho por trás abraçá-lo. Beijou-a no pescoço e pronto. Num minuto, ela esquecia sua imensa frustração material. Desculpe, matrimonial. Aí a câmera como se fosse fecha, abre novamente. Meia hora depois, estava diante do espelho retocando a pintura dos lábios. Em dado momento, suspira. A mulher sofre muito. Romance. Conheciam-se há um mês e meio. Preliminarmente, quer dizer, no princípio, no começo, achou a pequena meio sem graça, enjoativa. Os amigos viviam dizendo, te olha muito, te dá muita bola. Embora lisonjeado, fazia-se de superior, de inconquistável. Não interessa. Um dia, porém, um conhecido vem com a notícia. Tu sabes que a tal fulana é casada? Casada? O interesse do Egberto, que era ralo, quase inexistente, cresceu de uma maneira fantástica. Puxou o informante pelo braço, levou-o para o fundo de um café. E lá num canto, conspirativo, teve, por assim dizer, a biografia relâmpago da pequena. Soube que o marido era um tal de Chaves, sujeito magro, de peito fundo, com propensão para tísico. De olho brilhante e o lábio trêmulo, Egberto já admitia. Sabe que tem sua graça dar em cima da mulher dos outros? O amigo piscou o olho. Aproveita, aproveita. O conquistador. Era um rapaz de escassa experiência amorosa. E foi a condição de casada que o atraiu em Luísa. Passou a retribuir o olhar com o olhar. Três ou quatro dias depois, tinha o primeiro encontro numa sorveteria da cidade. Desde o princípio, Luísa disse horrores do marido. Quem tem um marido que eu tenho, não precisa usar aliança. Impressionado, Egberto atalhava. Ainda há quem seja contra o divórcio. O amigo do café, confidente do romance, antecipou-se. A título de colaboração, eu te empresto o meu apartamento. Impôs, porém, uma condição. Mas tu tens que contar tudinho. E o que houve de bom, no caso, foi a sua insólita facilidade. Em nenhum momento, Luísa resistiu. Essa gana de trair, essa urgência de pecar, assombrou Egberto. Logo da primeira vez, ela o surpreendeu anunciando. Faço questão de telefonar daqui para o meu marido. E, de fato, fez a ligação com desenvoltura, uma naturalidade e um cinismo quase doces. Ainda brincou. Se você soubesse onde eu estou. Do outro lado da linha, o pobre diabo, na presunção de uma pilhéria, pensando que ela estava brincando, ria. Sossega, leoa. E não se passava um dia sem que Luísa não dissesse o diabo do marido. Mas como não mencionasse fatos objetivos, Egberto quis saber. Mas, afinal de contas, o que foi que esse cara te fez de concreto? E ela suspirando. É melhor nem tocar no assunto. No café, com os amigos, Egberto baixava a voz. O marido é um monstro. E, súbito, começa a acontecer o pior. O tédio. A verdade é que ele já ia aos encontros com esforço, com sacrifício. Ao lado da pequena, bocejava de uma maneira contínua e escandalosa. Luísa reclamava. Quem vê, diz que eu te dou sono, hora bolas. Ao mesmo tempo, esse declínio de interesse facilitou uma crise de consciência. O declínio de interesse, porque o tédio estava entrando, aí a crise de consciência pode acontecer. De noite em casa, dizia de si para si. Não se faz isso com um homem? E como se não bastasse, houve uma coincidência arrepiante. É apresentado ao homem que traía. Apertou a mão do outro com um remorso de Judas. Ainda perguntou como se tivesse ouvido mal. Chaves? O outro, com sua respiração certa de asmático, um peito de menino, confirmava por inteiro. Seja Esmundo ou Chaves. Entraram num bar próximo. Com a alma nos pés, Egberto procura sentir naquele rapaz esqualido a sombra do monstro. Todavia, o outro parece um simples, um doce, um terno. E, súbito, não sei a que propósito, rompe a falar da esposa que tem. Uma santa! Só o senhor vendo! De que dedicação! Por alguns momentos, Egberto, lívido, suspeitou de alguma ironia e de onda, mas logo viu que não. O Santo Quando o pobre diabo saiu, Egberto, aflito, agarrava-se ao amigo que os apresentara. Perguntou É verdade que esse cara faz miséria com a mulher? O amigo saltou Que blasfêmia! O Chaves é o anjo dos anjos! Com umas alpercatas e uma camisola, seria um autêntico São Francisco de Assis. Antônito, Egberto despediu-se. Nessa noite, não conseguiu dormir. É o cúmulo! No dia seguinte, força o encontro com a pequena. Entrou, como ele próprio diria, de sola. O que você fez não se faz. Nenhuma mulher tem o direito de caluniar o marido. Foi uma cena atroz. Luísa explodiu em soluços e finalmente fez uma confissão total. Então, com uma sensação de úlcera no estômago, Egberto percebeu tudo. O que a inferiorizava e irritava era justamente a nobreza do marido. Sempre terno, sempre nobre, sempre manso. Incapaz de uma grosseria, de uma maldade. Abraçado a Luísa, ele explodiu. Bom demais! Bom demais! Frio por dentro e incomovível, Egberto afasta a pequena. Foi a última vez. Não quero mais nada contigo. Nada! Luísa sentiu que o perdia para sempre. Enfureceu-se. Você com chiquê agora? Quer dizer, com frescura? Você com chiquê agora? Mas eu sei porquê. E ela própria respondeu. Porque se cansou de mim. Quer dar o fora. Mas olha, eu não sou mulher que se chute. Espere pela volta, cachorro. Apanhou a bolsa. Ao passar por ele, cuspiu-lhe no rosto. Sem uma palavra, Egberto apanhou o lenço e numa tristeza mortal enxugou a face. Intriga. Fora de si, ela foi buscar o marido no emprego. Vamos para casa. Meia hora depois, estavam no quarto trancados. Luísa começou. Dá-se isso, assim, assim. Contou o caso ocultando o nome. Ao acabar, chorando, diz. Agora você sabe de tudo. Sabe que eu traí você. Muito bem. E qual a sua providência? Silêncio do marido. Ela insiste. Você me perdoa? O que houve em seguida foi indescritível. Ele se lançou nos braços da mulher. Com a cabeça pousada no seu peito, soluçava como uma criança. Coitadinha. Luísa sempre contara com o perdão. Todavia admirou-se. Coitadinha, por quê? Essas lágrimas de homem já enjoavam. Pediu. Para com essa choradeira. E ele. Não sou ninguém para te julgar. Então, na sua cólera contida, ela o segurou pela gola e sacudiu. Que você perdoe a mim está certo. Mas a ele não. Ele tem que pagar direitinho. Direitinho. Chaves pareceu assustado, surpreso. Na sua dor de marido, só pensara na esposa, excluindo sumariamente o outro. Tremeu ao ouvi-la dizer. Você precisa matar. Esbugalhou os olhos como se achasse absurdo que alguém possa matar alguém. Luísa passou a noite inteira convencendo o infeliz. Argumentava. Com que cara eu posso viver, sabendo que ele vive? Estraçalhava as sílabas nos dentes, instigando. Mata! Mata! Pela manhã, Chaves pareceu convencido. Foi na gaveta apanhar o revólver. Possessa, a mulher o levou até o portão. Dá-lhe um tiro na boca. Na boca! Ao dobrar a esquina, ele experimentou uma alucinação auditiva. Ouvia a voz da mulher. Na boca! Na boca! Então não resistiu mais. Encostou-se numa parede. Uma dona de casa, que apareceram numa janela próxima, viu quando aquele homem puxou o revólver, introduziu o cano na boca e puxou o gatilho.